Lembrando, eu falei para vocês que você deve estudar no teu instrumento alguns intervalos mudando a direção, então eu quero dar continuidade a eles, então existem algumas maneiras de se fazer, é muito difícil você conseguir fazer as vezes sozinho, então você faz com alguns recursos, com algum outro músico, com vídeo do youtube e tal, mas algumas coisas são mais fáceis de se fazer sozinho pela memorização, como se fosse decorar uma palavra em outra língua, então deve-se começar escolhendo uma direção e um intervalo, então eu considero muito difícil você ouvir um intervalo e já saber se ele é um intervalo de quarta, terça menor, quinta aumentada, sexta, então alguns intervalos são super fáceis, intervalo de oitava, por exemplo, ascendente, Se você fizer isso com uma nota várias vezes, várias vezes, várias vezes, o que vai acontecer? Há uma memorização da sonoridade, da direção e da distância, oitava, quando eu digo, é você fazer a mesma nota grave e logo oito notas acima, a mesma nota, no caso dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, então dó, dó, quando você faz isso, né? Você acaba memorizando essa sonoridade, e isso é bem interessante, porque quanto mais você fizer, mais fica armazenado na memória, então se eu pegar um intervalo grande como esse, que foi o primeiro exemplo, e fizer várias vezes, por exemplo, a nota sol do saxão, né? Eu fui do grave para o agudo, então o intervalo de oitava, eu vou ficar habituado com o som disso, eu vou conseguir, quando eu ouvir alguém tocando, nossa, esse som eu já conheço.